Fortaleza está a 4 pontos de igualar turno de campanha histórica do Brasileirão 2021. Naquele ano, Leão fez 33 pontos no primeiro turno do Brasileirão. Nesta edição, já são 29. A reportagem é de Juscelino Filho, de Fortaleza, no Ceará. E eu vou mostrar aqui pra vocês o porquê realmente o Fortaleza vai fazer história este ano de novo, tá? Não só lendo o restante da matéria, como também dando a minha opinião e mostrando aqui a tabela de classificação neste momento. Vamos nessa! E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Você, torcedor do Fortaleza, não tem motivos para não estar feliz com o clube e com o time neste ano de 2024. Desculpa, não tem. Vocês não venceram o campeonato cearense, ok? Não dá pra vencer tudo. Não se pode vencer tudo. Vocês foram eliminados da Copa do Brasil. Faz parte do jogo. Mas vocês voltaram a vencer a Copa do Nordeste. O Fortaleza hoje é tricampeão da Copa do Nordeste ao lado do principal rival, Ceará, e ao lado do esporte. Neste momento, vocês estão classificados para as oitavas de final da Sul-Americana. Sonhando aí com chegar na final novamente e quem sabe ser campeão este ano. E na Série A do Brasileiro, vocês estão fazendo uma campanha de recuperação extraordinária. E o Fortaleza poderá terminar esta rodada que vem agora de fim de semana no G4 da Série A do Brasileiro. Aí vocês estão vendo a classificação do primeiro ao oitavo colocado. Classificação atualizada, tá? O único time que eu dei uma ênfase aí, fiz umas marcações, foi o Fortaleza. Mas nesse momento, o Botafogo tem 36 pontos com 17 jogos. O Palmeiras, 33, também com 17. O Botafogo, 31, com 16. O São Paulo, 30, com 17. E fora do G4, na zona de pré-libertadores, na quinta e na sexta colocação, nós temos Bahia e Cruzeiro com 30 e 29. O Bahia tem 17 jogos e o Cruzeiro, 16. E aí vem o Fortaleza na sétima colocação com 29 pontos, com 16 jogos também. Gente, dependendo, dependendo do que vai acontecer neste fim de semana, o Fortaleza poderá sim terminar a rodada no G4 da Série A do Brasileiro. Vamos ver o que é que vai acontecer. O adversário do Fortaleza é nada mais, nada menos que o Atlético Goianiense. Vai jogar no Castelão, o Atlético Goianiense está brigando contra o rebaixamento. Neste momento, só está na frente do Fluminense, que o Fluminense sim é o pior time do campeonato disparado. Mas depois é o Atlético Goianiense, gente. O Atlético Goianiense, o Z4 é Corinthians, Grêmio, Atlético Goianiense e Fluminense. O Fortaleza vai vencer sim o Atlético Goianiense, gente. Pode ter certeza. 99% de chance do Fortaleza pelo menos vencer de 1 a 0 o Atlético Goianiense. E somar 3 pontos domingo no Castelão. Isso, se o Fortaleza não fizer com o Atlético Goianiense, porque fez com vitória, né? Metei logo 3 e acabou, fecha a caixa e pronto. Eu tenho certeza absoluta que o Fortaleza vence domingo. E aí, ó, vai torcer por tropeços, quem sabe, do Bahia, tropeços do Cruzeiro, tropeços do São Paulo, para que o Fortaleza possa entrar e, quem sabe, até tropeços do Flamengo. Porque, assim, se o Fortaleza vence, vai a 32 pontos. Então, passaria Flamengo, São Paulo, Bahia e Cruzeiro na tabela de classificação e ficaria na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Os únicos dois times que o Fortaleza não passa de jeito nenhum são Palmeiras e Botafogo. Porque o Fortaleza chega, no máximo, a 32 pontos. O Palmeiras tem 33 e o Botafogo 36, tá? O resto, todos, dependendo dos resultados dos seus jogos, podem ser ultrapassados pelo Fortaleza se o Fortaleza vence a equipe do Dragão. Agora, o Fortaleza tem que vencer. Faltando duas rodadas para o fim do primeiro turno do Brasileirão 2024, o Fortaleza está a quatro pontos de igualar a pontuação da primeira metade da Série A de 2021, quando o time terminou a competição em quarto lugar. Em 2021, o Lion virou o turno com 33 pontos, em quarto na tabela. Na segunda metade do torneio, o Lion somou outros 25 pontos e terminou o torneio com 58. Na atual temporada, o Tricolor tem 29 pontos e está na sétima colocação. No entanto, o time cearense tem o jogo a menos. O duelo contra o Criciúma pela terceira rodada está marcado para o dia 24 de julho. O jogo contra o Internacional pela 19ª rodada, no entanto, precisou ser adiado, já que o Inter terá o jogo da volta da Sul-Americana contra o Rosário Central. A partida, inclusive, define o adversário do Fortaleza na sequência da competição internacional. Desta forma, o time cearense encerrará o turno com um jogo a menos que os demais participantes. E aí vocês estão vendo que na 18ª rodada, o Fortaleza vai jogar com o Atlético Goianiense, que é agora domingo. Depois, o próximo jogo será o jogo da rodada 3, Criciúma e Fortaleza no dia 24. E aí a rodada 19 vai ficar para o segundo turno, o Internacional e Fortaleza, que ainda não tem data. Portanto, gente, o Fortaleza corre grandes riscos de, por exemplo, vencer a equipe do Atlético Goianiense domingo no Castelão e vencer o Criciúma fora de casa pelo Campeonato Brasileiro também. E somar aí mais seis pontos. Vamos aguardar. Não esquece de deixar like nesse vídeo e se inscreve no canal. Tchau, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho